Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou rapaziada, então mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein doidão. Rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, velho, hoje eu tô aqui em casa, rapaziada, mano, tava dando um talento nos brinquedos, demorou rapaziada, mano, e eu descobri, mano, que tem uma porta da minha, da minha porta, galera, que tá logo com o fone queimado, meu mano, e o que que eu resolvi, galera, mano? Vou tá levando na oficina de som do DS, mano, que o bichão desenrola de verdade, demorou rapaziada, mano, o bichão vai trocar esse alto-falante aí pra mim daquele jeito, mano, e eu tô esperando o banguelo do Tico, deixa eu fechar a porta aqui, galera, ó, deixa eu fechar daquele jeitão, tô esperando o banguelo do Tico, galera, ele falou pra mim que ia tá chegando com uma surpresa aí, mano, eu não sei o que que esse cara vai aprontar, rapaziada, ele deixou essas duas motos aqui, mano, falou que era dos clientes aí, ó, eu não sei de quem que é, galera, não sei, oxi, o que que é aquele caminhão ali agora, né, mano? Ah, não, mano, ah, não, esse cara tá de tiração com a minha cara, hein, mano, sai da frente, mulher, é uma carreta, rapaz! É uma carreta do Tico, vilão, vai da frente, cabe chegando, é uma carreta! Ô, gente, você, mano, não acredito, meu mano, você virou caminhoneiro agora, meu mano, beleza, meu mano? Sabe de onde que eu tô vindo, meu mano? Da onde, meu mano? Tô vindo direto do cabaré da Babalu, lá de Fortaleza, bicho, essa bicha! Você é louco que você passou pelo Pernambuco lá também, foi? Passei, pô, de galinhas, caruaru, desci pra Petrolina, de Petrolina já caí pra Bahia e tô cortando trecho agora, ganhar dinheiro, né, meu mano? Você é louco, meu mano, você é banguela, e sua chapa não ficou por lá, não, rapaz? Nada, ó o chapeuzão! Você fala que você é o quê, Tico, agora, Tico? Ah, agora eu sou caminhoneiro, fico, a gente sentado com o joelho dobrado, banca abaixada... Não, o cabeça branca, você fala que é o cabeça branca, Tico? Ah, eu tô com a surpresa na cabecinha agora, meu mano. Você é louco! Pode passar, pode passar, rapaz! É o que é, maluco? E esse carro aqui, tem som, esse caminhão? Vamos fazer um rolê na minha carreta ou não? Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta aí no quarteirão, vamos dar uma volta. Bota uma música aí pra tocar aí nessa bagaceira, meu mano. Demorou. Vamos embora. Boia! Rapaz, meu mano, você fala... Ô, Tico, você fala que eu vou cobrar um caminhão... Eita! Nossa! É tão bagacinha, né? Que caminhão deiro ruim da hora é esse, véi? Eu tava mexendo no som, meu mano, bem difícil. Olha pra frente, bobo, não pode olhar pra som, não, ué. Rapaz, tô mexendo no celular, tá vendo aí do meu lado? Tô. Não amou para mim, não. Ué, que cara louca, esse cara é louco, esse cara é banguela, meu mano. Aí, meu bonetão, gostou do caminhão do Tico Vilão? Tá bagaceira, pô. Combinou comigo ou não, do mano? Me chama de amor, combinou, meu mano, combinou, meu mano. Vamos pra casa, vamos pra casa. Olha eu passando as marchas, olha eu passando as marchas. Ixi, passando marchas e batendo em tudo. Cuidado, rapaz, ó. Vamos pra casa, Tico, vamos pra casa, Tico. A polícia, bicho, vai parar nós. Vamos embora, do mano. Eu vou logo beber uma água aqui, meu mano, que eu tô com sede. Toma uma aguinha aí, vai, meu mano. Tem uma mangueirinha aí, só. Cê é louco, rapaz, cê é louco. Tá me tirando, Tico, banguela. Não é, rapaz, deixa eu falar um bagulho pra você, Pedrinho. Fala, meu mano. Gostou do caminhão, vai pegar um pra nós fazer uma viajada, não, filho? Eita, Tico. Ô, Tico, mãe, como é que eu vou comprar um, Tico, eu não sei ninguém que vende, bobo? Ah, minha patroa tá vendendo em Zecão dela, pai. Mentira. Não tem que ser mais por isso, não. Falou que vai virar a prefeita. Sério mesmo, Tico? Vixe, então eu vou lá comprar um com ela, Tico, eu. Desce aí, banguela, desce aí, banguela, vamos lá. É o seguinte, meu mano. Eu não fechei a saída aí, não, meu mano? Pera aí. Foi o quê? Não fechei a saída da garagem lá, não? O que é isso, saída? A saída? Como cê vai sair se a saída tá fechada da casa? O carro? Descer mais, ó. Ah, sim, 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 agora eu entendi, banguela. Cuidado com o cachorrinho da mulher aqui, boa, pra tu não bater nela. Olha, esse cara é louco, mano, olha aqui, cara. Ô, mano, para com isso, meu irmão, vai passar, mano. Por que você pediu uma pizza? Você é louco, rapaz. Tô com fome, meu irmão, tô com fome. Cadê a pizza aí que eu quero? Quer uma pizza? Para de passar, rapaz. Não, eu pago uma pizza pra nós. Entra aí no carro aí, vamos lá na oficina, no banguela do DS, mano, que nós temos que fazer um reparo aqui nesse som aqui, meu irmão, dessa aposta. Ô, Tico. Agora eu tô com chapéuzão de corteira. Ei, tabagaceira, meu irmão. Ô, Tico. Eu dou ele no talo aqui, meu irmão. Eu pensei que eu tava escutando na caixinha, meu irmão, na minha JBL, meu irmão. Foi no som do carro, Tico, que eu aumentei, meu irmão. O quê? Nossa, estourou. Oxi, fechei. O que é isso? Eu te cortei, meu irmão. Nossa, foi um pneu que estourou, eu acho. Você é meu docinho do Nordeste? Aqui do Nordeste? Tá bagaceira, meu irmão. Você é doido, rapaz. Ô, esse Tico é louco, mano. Esse Tico é louco, rapaziada. Toma, filho. Ó. Meu irmão, dá atenção. Ó. Eita, Tico, mangueira. Você tá louco. Você agora aprendeu esses negócios aí com o prefeito Grayson, essas músicas aí, né, meu irmão? Tá viajando tudo. Ai, moça. Eita, bagaceira. Espera o portão abrir. Cabeça de... É que ela é muito forte. Ô, Tico, não tem ninguém aqui, não, Tico. Meu irmão, se liga. Vou aproveitar que não tem ninguém aqui e fazer o serviço de graça. Vixe, né, faz de graça mesmo. Pega aí, Tico, eu vou ver se eu acordo... Vou ver se eu acordo com o corno do Paulinho. Vai lá, vai lá. Ele não tá em noite, tá viajando, pai. Tá não? Então faz o serviço aí, meu irmão. Faz o serviço aí. Já dá um jeito aí pra não meter marcha. E é o seguinte, rapaz. É eu que não sou bobo, né, vai logo fazer o serviço aqui. Rapaz, eu sou bom mecânico, meu irmão. Mentira. Pra porra. Já pra dizer que já tá pronto. Arrumei já, pai. Oxi. Já, meu irmão. Que liga. Sabe o que que era o som, Pedrinho? Era o que, meu irmão? Rapaz, eu falei, mano. Você limpa a poxa, eram os ratos, parça. Ruei o fio. Peguei o rato pelo rato, joguei no meio da rua. Colei o fio com a Superbode. Vai dirigir, Tico. Esse cara é beijo. Colocou os insufilmes, colocou os insufilmes, meu irmão. A placa desse carro aqui é colada, não é parafusada não. Rapaz, meu irmão. Rapaz, meu irmão. Rapaz, meu irmão. Que batalizou, Tico. Vamos embora. Nossa, e a buzina, Tico. E a buzina desse carro aí, Tico? Ah, e ó, novidade. Já como tinha rato aqui, já não vai encostar mais rato. Porque agora é logo a buzina da polícia. É nada, meu irmão. Encosta, vai. Encosta, velho. Poxa, é logo o porteiro da escola. Vixe, Tico. Vai, vai, vai. Mede marcha, Tico. É o porteiro, bobo, da escola, mano. Falta um turbo aí para nós ver. Não, você é louco turbo aqui? Nada, bobo. Entra na reta aí. Vai, na reta, vai. Pera, pera, pera. Freno, mano. Freno no negócio lá, olha. Você foi muito guloso nesse carro, meu irmão. Para com isso, mano. Fique devagar, meu parceiro. Ô, Tico, para com essas palhaçadas, mano. Na moral, velho. Oxi. Você não cabra a rir, mano. Não, meu parceiro. Rapaz. Você vai para onde que é essa poste, mano? Toma, olha. Rapaz, essa bicha é forte, mano. A gasteira. A bicha é boa, meu irmão. Ficou bom? Ó. Achado com... Ó a minha música aí, ó. Sua música, meu irmão. Desenvolvido em São Paulo. Acabou que o velho foco da... É louco, meu parceiro. Esqueça tudo, papai. Encoste aí em casa, pio. Encoste aí, caminhoneiro. Chapéu de couro. Chapéu de couro, não. Ai. Ô, meu irmão. Chapéu de bobo, Tico. É chapéu de bobo, Tico. Nossa. Vamos embora, então. Oxi. Deixa eu... E aí, você quer de qual? Mas vai para onde, besta? Ah, deixa eu te falar, meu irmão. Eu deixei essas motos aqui com você, que é o seguinte. Fala para nós. Porque está tendo... Está tendo umas vaqueiras ali no pião no morro ali, meu irmão. É nada. Tudo gato. Tudo gato. É nada, rapaz. Meu irmão, eu aprendi uma tática infalível de pegar a mulher, meu irmão. Rapaz, de... Que pega a mulher, bobo. Não pode falar isso, não, rapaz. Meu parceiro, você está entendendo o bagulho errado, meu irmão. Tá ligado? Fala, então. Explica para mim, que eu não estou entendendo, meu irmão. Explica. É o que está, meninas, parça. Não é de pegar a mulher. Ah, sim. Mas é o seguinte, bobo. Se não eu ficar aqui conversando, muitas das voltas, vamos embora, fio. Não, deixa eu falar antes, meu irmão. Fala. É uma tarde que foi um alívio que eu só vou mostrar quando eu chegar lá no pião no morro. Vamos embora. Rapaz, meu irmão, eu quero ver mesmo, hein, Tico. Mano, eu aprendi com o véio do, mano, do Pantanal, lá da Bahia. Cabeça branca, Tico. Cabeça branca, cidadão de bem. Rapaz, galera, eu quero... Ô, galera, vocês estão vendo, né, galera? Eu quero ver mesmo se o Tico é bom mesmo, mano, nessas ideias aí. Se procede ou não procede, mano. Meu irmão, ó. Eu bato no peito e falo, meu irmão. Rapaz, meu irmão, você não vem fazer palhaçada, não, viu, Tico. Sabe por quê? Eu testei essa... Oxi, isso é desgrama dessa moto tem nido, Tico. Oxi. Essa é a cura, meu irmão. Se liga, Pedrinho. Fala. Eu bato no peito, meu irmão. E falo que eu faço. Essa tática é infalível. Sabe por quê, Pedrinho? Hã? Eu tava na passada, na beira da estrada, eu usei essa tática que foi certa. Rapaz, meu irmão, mas não foi a moto, não, Tico. Pera, eu tava de caminhão, filho. Vim! Mas de caminhão também, viu, você não tá entendendo, não, rapaz. Ela fica doida, hein? Ah, não. Ah, não, besta. Vai lá. Olha o cowboy. Toma, filho. Olha o grauzão. Cuidado, manguelo, para não perder com a chapa de ouro. Quem tá no toque sou eu, filho. Olha, mano. Esse cara é louco mesmo, hein, galera. Toma, filho. Nossa, Tico. O Tico, mas você fala que essas motos aqui é de quem, Bob? É logo do Lu, vai te prender, né? Essa daqui é, meu irmão, receba graças a Deus, pai. Melhor de todos. Olha, mano, esse cara. Ele dá uma pancada no voo que ele comprou duas motos. Foi nada, meu irmão, mano. Então pisa, Tico. Acelera, filho. Acelera, filho. Acelera daquele jeitão. Então, será que sobe, rapaziada? Toma, filó. Olha a minha mulher ali, rapaz. Não sobe, não, Tico. Dessas velocidades, não, meu irmão. Eita, meu bagaceira. Eita, louco. Ô, Pedrinha. Tua mulher ali, rapaz. Que mulher, Bess? Eu tenho mulher, não, rapaz. Um veloso branco, não, mano. Rapaz, mano. Deixa disso, mano. Deixa dessas palhaçadas aí, Tico. Rapaz, mano. Que cara louco, meu irmão. Ah, mano, acredito, mano. Foi o quê? Ah, rapaz, eu pertei o freio da frente. Não, parceiro, mas relaxa aqui. Que já tá improvisado nos roteiros já, meu irmão. Já fiz, já. Já botou as mulheres, já? Ixi, eu não botei nada não, essa aí, não. Chega aí, chega aí. Meu irmão, aqui tá uma gasolina super poderosa, meu irmão. Que se tu usar dessa gasolina, tua moto vira turbo. Eu não vou usar, não, porque a minha já tem turbo. Já tem turbo, já? Deixa eu colocar na minha aqui, então. Esse cara, mano, esse cara pronto, hein. Ó, Tico. Agora, Pedro. Fala, fala, meu irmão. Eu vou te mostrar o primeiro truque da mágica do pião no morro aí, meu irmão. Mas lá no pião no morro lá, o tal do personagem lá, fio, já tá no roteiro, já viu, mano? Desde o começo. Beleza, aí, ó. Pronto, vambora. Mano. Já tá vendo aí o primeiro passo aí? Cabeça branca, cabeça branca? Galera, vamos ver, vamos ver se essa tática do Tico vai funcionar, meu irmão. Eu quero ver só, meu irmão. Eu quero ver só, meu irmão. Se funcionar o pinto na cabeça de branca também. É piseiro? Ei, tá apagado. Nossa. Ô, Tico. Não é ruim, é onde tá ali em cima, Tico. Não é ruim. Não é ruim. Ela vai cair, a banguela. Vai. E é o piseirinho que tá rolando aí, meu irmão. Não é aqui piseirinho bom, Tico? Ah, vai piseirinho bom, hein? Oxi, vai mais aqui, ó. O Tico é ruim em cima da laje, Tico. Ela vai cabra a chapa. Ah, piseirinho, piseirinho. É proque, proque. Toma. Vai. Toma, fio. Meu irmão, eu vou te mostrar a minha tática. Aqui em cima, aqui em cima. Encosta, encosta, fio. Eu vou te mostrar a minha tática, meu irmão. Mas é o seguinte. Eu quero ver só, Tico. Vai ficar entre nós. Fala, meu irmão. Se liga. Ela vê os moleques passando, tipo CB mil. Olha o que ela faz. Olha, mano. Que cara... É o cabelinho branco, hein? Tá mentindo, Tico? O que que a gente dá rolê na minha? Ó, meu mano. É uma subiada e vem uma novinha, ó. Quero ver mesmo. Quero ver mesmo. Cadê? Ela vê os moleques passando de montão a mil. Olha o que ela faz. Vixe, a banguela caiu mesmo, galera. Monta, monta não, motinha. Vixe, toma, fio. Esqueça tudo, papai. Ai, nossa, Tico. Eu fiquei preso, meu mano. Esqueça tudo, Pedrinho. Esqueça tudo, Pedrinho. Esqueça o que deu, Tico, cabeça branca, cabeça branca, cabeça branca, cabeça branca. Não, Tico, monta, será que tudo vai rolar? É o quê? Vixe, mano, vai lá na máquina, lá e bota um dinheiro lá, Pedrinho. Vê ele se tocar a cabeça branca, lá, meu irmão. Deixa eu colocar aqui. Vixe, eu não vou colocar mais, não, Tico. Vou ir embora, Tico. Vai ter essa bagaceira, meu irmão. Rapaziada, mano, esse tipo não tem jeito mesmo não, viu, galera? O bichão é louco, de verdade. Demorou, rapaziada? Mas é o seguinte. Vira pra aquela, vira pra cá. Vamos tá metendo macho que nem vai tá dando umas voltas no Jetsky aqui agora, rapaziada. A festa que vai fazer aqui é nóis, essa bagaceira. Demorou, meus mano? Mas é o seguinte, rapaziada. Esqueça tudo. Esqueça tudo, papai. Mas é o seguinte, rapaziada. Mano, eu espero mesmo... Vou tá finalizando esse vídeozão por aqui, certo? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o seu like, certo? Passa no canal do Tico, fortaleceu demais. Lembrou, rapaziada? Mano, até o próximo vídeozão. Falou, valeu e fui!